No sal do mar, no banho de luar, na fonte a jorrar Nos temporais, nas pedras e portais, nas frutas dos quintais Nas mãos do labor, no suor da lida Vejo o seu amor mostrando-nos a vida No doce mel, no azul íris do céu No barco de papel No renascer No mais infimo ser Na arte de aprender No berço grão, no pão de cada dia Vejo o seu amor Velando nossas vidas Em tudo ouço sua voz Nos chamando pra entender A alegria que é viver Deus está aqui Ali, ali e lá Em todo lugar Iê, íê, 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 íê Na luz do perdão Na lava do vulcão No generoso chão No beija-flor No jardim multicor Na voz do cantador Em tudo está Divina presença Sabe a lei de amor Regendo nossas vidas Deus está aqui Deus está em mim Deus está aqui Deus está em mim Deus está aqui Deus está aqui